Chegou a hora dele, hein? Informativo, jornalístico, sempre com notícias aí do mundo da música. É ele mesmo, o Gold Sons News. Solta a vinheta, Marcelo! A Warner Music é vendida a investidor por 3,3 bilhões de dólares. O selo fonográfico americano Warner Music, o terceiro maior do mundo, anunciou sua venda por 3,3 bilhões pela companhia Axis Industries, do multimilionário russo-americano Len Blevetnik. A Axis Industries assumirá a dívida de cerca de 1,9 bilhão da gravadora e pagará 8,25 por ação da Warner Music Group, valor 34,4 acima do preço médio das ações da companhia nas últimas seis semanas. Informaram ambas as companhias em comunicado. A companhia, que tem seu cast, grupos como Green Day, Red Hot Chili Peppers, começou em janeiro deste ano um processo de busca por compradores perante a queda nas vendas de discos em todo o mundo. E entre os interessados, havia alguns de seus concorrentes, como a Sony Music.